Bom dia, oi Vinícius, aqui é Iracema, eu tenho 64 anos, moro em Anápolis, Goiás. Eu conheci a live sua através da Irmã Luísa, lá de Anápolis, e depois que eu conheci, não tem nem oito dias, tem uns oito dias, dez, eu já mudei muita coisa na minha vida, mudei o jeito de orar, o jeito de falar, muitas coisas na minha vida mudou e vai mudar. Eu estou com dificuldade com a aposentadoria, que tem oito anos que eu pelejo, nem eu e meu esposo somos aposentados, nós vivemos, ele vive de biquinho, ele tem 66 anos, trabalhando de serviço de pedreiro, ajudante, e eu faço o tapete, faço o biquinho, o pano de prato, para aumentar a minha renda. Já passei muitas dificuldades, mas eu espero que depois que eu conheci o seu canal, e eu espero que vai melhorar mais, já melhorou, e eu espero que vai melhorar muito mais, porque eu estou conhecendo a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Te amo em Cristo Jesus.